Dá pra deitar em cima? Não, vou quebrar a trezeira Socorro! Meu Deus, minha mãe vai tirar! Ela é o puro sabor do buz Agregado a estacom Comprei uma GoPro nova que é essa que vocês estão me vendo E essa daqui eu vou colocar na mão de Simone Pra vocês verem a vida pelo lado de Simone E, gente, olha isso! Eu esqueci de falar pra vocês Olha essa televisão que eu ganhei da OAC Gigantesca, viado! Olha o tamanho Eu acho que ela vai ficar... Essa daqui eu comprei, né? Que já era outra que eu tinha comprado da OAC Aí acho que eles devem ter visto e me mandaram uma Isso é que faz tempo, assim que eu mudei de casa Ela, essa nova, deve caber aqui, ó Do tamanho desse rack 55 polegadas LED Caraca! Agregado a estacom, amor! Só no ledão Cinema em casa Com a OAC é possível Como eu já tenho essa daqui e tenho a do quarto Eu vou doar pra Lúcia Eu acho que a bicha vai ficar... Louca Na hora que ela vê Eu quero ver muita reação dela Que ela falou que tava precisando de uma televisão Então... Vou dar esse agrado pra uma música Ah! Ai, gente A craceta em hora, minha filha Que ela vai pra estratosfera Não, Viá Tô chocado até agora Quando eu ia imaginar Que em dia tá ganhando o mimo de... Eu acho que esse é o maior mimo que eu já ganhei na minha vida Dá pra deitar em cima Não, vou quebrar a televisão Socorro! Nani Meu Deus E a mãe vai virar Cadê tu? Tá cagando? Ô Lúcia Vai se arrumar Você não compra o quê? Vem, moleque Eu vim entregar um presente de Natal no Novo Dia das Crianças O que eu comprei? Eu que dei Eu que dei Eu que dei Foi eu e a Márcia, viu? Parabéns Parabéns Não, foi o Fernando Ela não acredita não Mas foi o Fernando Vai vir que você viu o que que é Deixa, amorelo Que ela abre Não, você me espera uma televisão Você me espera Que eu peguei pra jogar videogame É Passa Você me vê o que Ah Sai no videogame Não, Fernando Eu vi que eu já pensei no dia Lá do carro De me juntar com ele Já pensei isso Mas Chega que eu tô gelando aqui, acredita Ó Ó Eita porra É o que? Eu peguei Onde é que eu vou pôr Que eu peguei a roupa? Quer pegar a roupa? Não, não Não, não Isso aqui foi que me deu Eu e a Márcia Não, você tá duro Ô O Eric só sei que não ia comprar A Márcia tá rascada Alguém Só pode ser Ah, o seu filho tá na classe A É É Só pode ter sim com ele mesmo Ó, pra assim ser subindo Pra assim ser tá subindo E aí, ó Cuidado, Múlia Senão você acaba com um presente só Com o Fernando Ele mandou a fã É Tá tomando por essa televisão Olha aqui Na parede Olha Na parede sem a parede não cair Tá feliz, Lúcia? E aí Lógico que eu tô feliz com o presentão que eu ganhei Obrigado, meu filho É a Bete Obrigada e Deus te ajude muito Tenha muito pra me dar É assim, Lúcia É assim, Lúcia Eu ganhei o meu filhote Yes Gostou do presente, Lúcia? Gostei, adorei Amei Eu tô muito pesada pra puta O que você tá querendo te fazer? Dançar? É pra gravar em moral Bom dia, seguimores Estamos aqui com o Link ao vivo Com a nova personagem Que vai abalar essa confusão Ela vai ter várias tretas Vários atritos E o nome dela é Demons Vai Demons Quer mais saber sem dúvida? Vai Eu vou explicar que eu sou É bom explicar o que? Eu vou explicar que eu sou É o depoimento de pé Já É o quadro depoimento de pé Vai Demons Olá, eu sou a Demons Demons Rafaela Tá buceta, velho Tá no seu corpo E Demons? Tá O Brasil vai voltar Se você tá buceta Ela é o puro sabor do doce Tá buceta Explica aí quem é tu O que tu tá fazendo Tá malhando pra dar um pau na Débora Tô Tô malhando pra dar um pau na Débora A Débora é a outra concorrente, né? Quanto a Demons é eu É usar a Demons é Rafaela E tem a Demons é Leticia E a Demons é Negranete Quem é Negranete? A Débora Me curti-lo Então, para a pergunta também Ela é... Ela é... Ela é conhece por esses nomes E tem a Marta também A Robertona A Demons é Fofoqueira A Demons é Fofoqueira A Robertona Daqui a pouco vocês vão acompanhar Várias confusões Essas e outras só aqui Na Feira de Carinhão Tchernal Acabamos de malhar aqui Tá um puta sol Como vocês podem ver A decoração da minha irmã É magnífica É arte moderna Contemporânea Tudo... Cessi Vamos acordar Cessi 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 Bom dia É o telegrama legal Conhecei Rodolfo Cessi Vamos acordar Cessi Bom dia Cessi O dia Não a celebridade Cessi O Brasil quer ver a pessoa Cessi Não a personagem Você não tá se humanizando Na internet Você tá criando uma coisa distante Das pessoas Cessi Cessi Se não toma banho Cessi Cessi Você toma banho que horas? Dormindo Era meia noite e meia Depoimento de perto Cessi Devolve Devolga a agregada Gente ela escondeu a agregada Devolga a agregada Tá ligado Devolga a agregada Cessi Você não tá se humanizando Corre atrás dos seus direitos Ai Fernando Meu direito é dormir Vai Já tá ligado Já tá gravando Tô dando a câmera pra elas viu Aqui é assim Lá em casa é assim Não mostro isso aí doido Porque a Demis que é a nova personagem Hoje é o dia É o dia dela brilhar Que é o episódio dela De Vai Malandra Vai Malandra Ela nada Ai eu tô dando a câmera pra elas gravarem O dia a dia das best friends Que a Leticia aqui em Brasília Ela tinha outras best friends Mas em São Paulo é eu e a Jara Tá bom Pá Segura É o novo quadro em entrevista de pé Eu nunca tive uma entrevista de perto Nossa é horrível quando você vê Não Eu já pareço um ovo Olha aqui Fernando Com entrevista de perto É horrível Eu tô falando Já pareço um ovo Qual vai ser a sua briga com a Adebrouche Nós já brigou hoje E cadê a sua demônia Tá no ônibus Nós já brigou hoje Porque eu liguei pra ela Ela não me atendeu Só o seu pé Só o seu pé Mostra a sua cara não Mostra o seu pé Que você tá com o chinelo quebrado A gente foi fazer bronzeamento Ela voltou com a sacola de manga Eu tô com o chinelo quebrado Eu tô igual a Medina velho Tá foda Não me vamos gravar aqui não Não tá com o chinelo Não tá com o chinelo Não tá com o chinelo quebrado Tá com o chinelo quebrado Igual um aluninho Vai Rafa Só com o chinelo quebrado Pega o chinelo 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 Ai meu deus Estamos prontas pra qualquer missão e tentar E vamos encarar Mas toda vez que entramos no shopping queremos comprar Vem de canantes famosas Acressões desvendamos a crama Três espiãs demais Dois e trinta e sete da tarde uma arma mediterrânea É sobrenome sacanagem E quando Tum 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 They see me rolling They hating Patrolling and trying to kiss me riding dirty 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 My music so loud I'm swinging They hoping Oi gente Estou aqui na praia Só curtindo a brisa Muito legal É top demais Eu gostei Agregadas 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 E ai nega Estou a pavuzita Entrevista de perto É o novo quadro Entrevista de perto Ano novo Ainda não virou Mas vou mostrar pra vocês o que tem pra comer aqui Tá cremoso Que que é isso aqui mãe? Fudinho Agora fala fudinho sem fazer bico Fudinho Sem fazer bico Salgados Olha aqui ó É o que mano? Caldo, blusa, bosta Sacanagem E esse aqui quem é? Natalbis Não Ele é o que? Meu filho Meu filho Filho querido Mas qual que tu mais ama? Não posso falar É o que? É o que? É o que? Tem o esconder Você falou que todos os pais Eu acho que eu sei quem é Elos Combertiona Dá um close Combertiona Vem pra Brasília Vai embora Ei irmão Nossa pista de dança Acabou de começar a festa Daqui a pouco vai ferver O melhor E o que? E o que? Taca aí sua cara Eu quero virar com o Cheguei Vai, 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 vai Vamos lá Vem Cheguei Vou preparar na prata Como grave bateira Eu vou ficar A grita Feliz ano novo Feliz ano novo Meus amores Tudo de bom Nesse ano Maravilhoso Que inicia agora 2018 É nosso As primeiras pessoas Que nos mandaram Feliz ano novo Nós estamos correndo risco É tiro É tiro É um bom malandro Respeita a vila como for Um bom malandro Respeita Belo Ai gente eu perdi Eu perdi na mão Eu perdi na mão Meu irmão solou Foi tudo A minha piada Ficou doida É idiota A minha piada A minha piada Eu perdi na mão Eu perdi na mão Oxe Que que é isso ai Lúcia Minha piada Minha piada Eu perdi na mão Eu perdi na mão Uhul Tá rolando vim de namoro Tá rolando vim de namoro Tá rolando vim de namoro Olha esse allvibar Vesil Vesil Esse B.O., que é meu irmão. Vai ver, irmão! Agregada está aqui! Agregada está boa! Eu adorei! Oi, Brasil! Está fazendo o que, Lúcia? Estou arrumando as coisas da festa! Que a casa ficou uma bagaceira! Estamos todos ajudando! Vai, toma! Foi o ano passado! Vai, toma! Leticona, cocodilha! Está todo mundo aqui lavando! Toda bagaceira! Estamos todos ajudando! Vai, Roberto! Todos ajudando! Alguns tendo uma carreira internacional! Quem estuda está aqui, estou estudando! Para ter uma carreira internacional em 2018! Falar línguas! O que que é? Estou aqui lendo meu livro em inglês! Enquanto a galera arruma! Fazer o que? Se alguns nasceram para internacionalizar! E outros para ficar aqui, no Brasil! Entrou para a família! Lava o chão feliz! Né, Mari? Olha ela lavando o chão feliz! Entrou para a família! Vem ajudar! Vai lavar o banheiro, tá cheio de merda! Vai lavar a casa da cachorra! Feliz 2018! Destruidora! Vitata na make boa! E aí, rapazes! E aí, rapazes! Oi, gente! Estou aqui na praia! Só curtindo a brisa! Muito legal! É top demais! Eu gostei!